Teresópolis é a capital do estado do Rio do Jiu-Jitsu E o Rio Open é a competição mais querida dos teresopolitanos Aqui no Clube Pitbull de Jiu-Jitsu Várias medalhas para Teresópolis Ronaldo, mais uma vez brilhando no Rio Open É, graças a Deus fiz boas lutas lá, né? Sem ele não conseguia lutar Aí fiz cinco lutas, agora estreando a minha nova categoria adulto Aí finalizei quatro, uma só quando ganhei por 4 a 0 As outras finalizei todas Agradeço muito aos patrocinadores, sempre me ajudam Minha família, equipe Pitbull aqui, todo mundo de parabéns Leandro Passos, mais uma vez medalhando para Teresópolis Demais, garoto Com certeza, é uma honra Estou com o trio Open aí agora, três anos consecutivos aí Traz esse título para Teresópolis, é uma honra aí para a minha equipe Pitbull Com uma competição altamente conceituada Onde, mais uma vez, centenas de fluminenses lutaram por medalhas em suas categorias No Clube Canto do Rio, em Niterói No final de semana 25 e 26 de janeiro Teresópolis novamente se destacou Subindo a serra com muitas medalhas E se mantendo como a capital do jiu-jitsu do estado O garoto Jefferson Gomes, que havia feito uma bela seletiva para Abu Dhabi Brilhou novamente no Open Jefferson, medalha de ouro também E também medalha na seletiva de Abu Dhabi Representando Teresópolis É, graças a Deus, fiz boas lutas em São Paulo também Três lutinhas para chegar na semifinal Perdi para um detalhe Aí eu vim para o Rio, lutei o Rio Open Campeão categoria absoluto E qual o próximo passo? Quais as próximas lutas aí do Jefferson? Agora em Teresópolis, dia 9 E depois lá no Yacht Club É, aberto de verão Sendo a primeira competição importante do ano O Rio Open abriu a temporada com o triunfo teresopolitano A próxima parada é no dia 9 de janeiro Com a terceira Copa Absolute Fight de Jiu-Jitsu Aqui mesmo no Pedrão A preparação é intensa É o Jiu-Jitsu de Teresópolis brilhando novamente Jiu-Jitsu de Teresópolis brilhando novamente